Fala galera, beleza? Quem tá com vocês aqui é quem, 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 quem? É o Perninha, como que vocês estão, gente? Tudo bom? Eu queria dizer pra vocês o seguinte, que hoje é o quê? Hoje é o último dia, galera! É o último dia, último dia, último dia! É o último dia de desafios de verão, gente! É o último desafio! Vocês vão dar esse mole? Eu espero que não, gente! É o último! Vamos ganhar aquela mochilinha de banana, que eu tô doido por aquela mochila, gente! Vocês não estão, não? De graça, gente! É só fazer os desafios! Vocês estão com dúvida? Tem todos os desafios aí, ó! Você vem aqui embaixo, tem a playlist aí, ó! Com todos os desafios! E hoje é o último! Hoje é um pouquinho mais complicado que os outros! Porque tem o seguinte, você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Vamos mostrar aqui pra vocês, ó! O desafio de hoje é destruir com as grelhas, ou seja, as grelhas são churrasqueiras, né? São aquelas churrasqueiras tipo estilo americano ali, que a galera faz, que parece um barril lá, que cortaram no meio lá, e tem a grelhinha ali pra fazer um churrasqueinho, beleza? Com as ferramentas de coleta de espelho de espátula, o quê? Essa ferramenta aqui em cima, ó! Que você ganha! Essa ferramenta aqui, ó! Essa! Essa picareta aqui, ó! Que você vai ganhar quando você terminar lançando os fogos de artifícios encontrados nas margens dos rios, tá? É o desafio que já tem aqui, você pode ver aí como fazer! Tranquilinha! Essa é muito fácil também! São três caminhos ali que tem um caminho fácil de fazer, pra fazer uma partida só! Você fazendo isso aí, usando essa picareta aqui, você vai ter que destruir sete! Sete, galera! Sete! Então, por isso que é um pouquinho mais complicado, são sete! Sete dessas grelhas! Bom, o que não precisa ser na minha partida? Você vai lá quebrando, 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 quebrando... Beleza? Aí, conforme você vai jogando, baixando, vai terminando! Vou mostrar aqui no mapa pra vocês, tá? Aqui, ó! Aqui, aqui! Aqui no mapa! Aqui! Aqui! Beleza? Aí no mapa, você vai encontrar os locais que tem todas as churrasqueiras, ok? São várias, diversas churrasqueiras! Diversas churrasqueiras! Eu vou mostrar mais ou menos, onde tem um grupo, os grupos de churrasqueiras, onde estão espalhadas, ok? A maioria das churrasqueiras, elas estão ali perto do Mega Shopping, acho que é o local mais fácil! Ele deve ter umas sete churrasqueiras em volta ali, tá? Já deve ter as sete pra você completar logo a missão! Tem algumas, se não me engano, ali no Parque Agradável tem algumas também! Naquelas casas ali! Toda casa, assim, que tem um quintalzinho, normalmente tem uma churrasqueira em volta, tá? Tem... no deserto tem algumas! Na Margem de Nobres também tem! E lá no Pico Polar, lá pra baixo, perto do Pico Polar, acho que também tem! É lá na Cidade da Sorte, acho! Não! Na Cidade da Sorte, não! Na Cidade da Sorte também tem, acho que também tem, também tem! E tem uma outra lá na Cidade Alegre, acho que também tem algumas ali, mas é poucas! A maioria tá nas partes mais pra cima mesmo, na parte que é mais quente! Ali, perto do Mega Shopping tem a maioria, beleza? E no Parque Agradável também tem bastante! Parque Agradável ali, Margem de Nobres ali, que são próximas também, né? Então, também tem uma bem perdidida lá em cima no... No... Na Praia da Preguiça, ok? Como você pode ver no mapa, tem essas aí! Então... Eu vou tentar fazer aqui direto essas do Mega Shopping aqui, mais ou menos ali em volta ali! Que acho que deve ter... Dá pra fazer acho que numa partida só, ok? Vamos tentar fazer aqui! Se não conseguir, eu vou pelo menos mostrar pra vocês, ok? Valeu, galera! Vambora pro Gameplay! Bora! Então, pessoal, vou tentar cair ali perto do Mega Shopping! Tá? Vamos ver se eu consigo pegar ali os... Os time próximos, né? E o motorista, valeu! Motorista, obrigado, cara! Muito bom! Valeu pela ajuda! Partiu! Não esqueça, hein, galera! Você tem que estar com essas espátulas, hein? Senão não vai contar! Agora eu vou tentar fazer aqui, ó! Me seguir no Gameplay, vou tentar fazer todos os desafios, hein? Vou tentar fazer uma partida só! Então, pra isso eu tenho que estar vivo! Vocês viram a arma que saiu do cofre hoje? Eu adorava essa arma! Ela podia ficar permanente! Eu gostava mesmo dela! Tá ali, né? É você que tivesse do outro lado! Estou no barulho de baú! Bom, acho que eu estou com algumas arminhas que dá pra me proteger aqui! Vou fazer o desafio, hein? Isso aqui não precisa, né? Eu vou usar outra mesmo! Acho melhor! Uma pumpzinha, né? Pra não ficar desprotegido! Beleza! Vamos catar as churrasqueiras! O problema é que eu sou o Zé Lutinho! Ah, ainda bem que eu sou o Zé Lutinho! Olha o que vem pra mim! Vou dar esse mole, gente? Não posso, né? Não posso, né? Olha aqui, galera! Primeira churrasqueira! Tá vendo? A primeira, hein? Uma de sete! Vamos para as outras casas lá perto do shopping que tem, ó! Aquelas casas lá embaixo tem bastante! Parece que o pessoal já passou por aqui, hein? Olha a outra churrasqueira aqui! Olha a outra churrasqueira aqui! Duas pra conta, gente! Duas pra conta! Deixa eu ver se tem mais outra por aqui por baixo! Normalmente essas casas que tem jardim em volta, normalmente tem! Então, é sempre um indício! Vou dar uma olhadinha! Não precisa nada! Aqui é outro, viu? Já foram três! Será que passou pra olhar inimigo? Não, era amigo! Três, hein, gente? Já tem três! 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 Alô, cara! Deixa em paz, cara! Você quer morrer? Deixa eu fazer uma missão, cara! Não tem que pegar umas quatro ainda! Três! a tempestade está aqui gente e ferrou ah não acredito que